Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar terça-feira, né? Com o trabalho de ciências, nós estamos iniciando os trabalhos avaliativos do segundo bimestre. Todo mundo fazendo com bastante atenção, capricho, tá? É tudo que nós estudamos, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar o de ciências, certo? Hoje, terça-feira. Quinta-feira, nós faremos o trabalho de geografia e sexta de história, certo? Na semana que vem, nós faremos de português e matemática. Aí a Tia Vanessa explica direitinho como vai acontecer o de português e matemática, certo? Olha o que nós vamos fazer hoje no trabalho de ciências, crianças. Olha lá, faça um cartaz com algumas práticas que já estudamos e que nos ajudam a prevenir de vários tipos de doenças. Você pode utilizar as imagens ou desenhos. Não se esqueça de colocar um título no cartaz e seu nome. Capriche no seu trabalho. Crianças, o que vocês vão colar aí pra tia? Você no cartaz. Prática de higiene, pra gente não ficar doente. O que nós temos que fazer? Tomar banho, lavar as mãos, não comer com as mãos sujas, né? Cuidar dos nossos dentes. Então, vocês vão encontrar várias figuras com o que nós podemos prevenir de vários tipos de doenças. O que nós temos que fazer, tá? Colar em um cartaz pra tia Vanessa, certo? Colocar um título pra esse trabalho, tá bom? E o nome de vocês. A tia Vanessa, que é com bastante capricho, hein? Tá? Que a tia Vanessa vai avaliar vocês como? Vocês vão enviar foto pra tia Vanessa, tá? Por causa da Covid. Então, devidas medidas sanitárias, os trabalhos vocês vão ter que tirar foto. Não pode levar na escola. Tirar foto e enviar pra tia Vanessa estar avaliando o trabalho de vocês, certo? Façam com bastante capricho, crianças. Nós aprendemos sobre isso. Sobre as práticas de higiene. O que nós devemos fazer pra gente não ficar doente. Então, façam com bastante atenção e capricho, tá bom? Um beijo. Quinta-feira nós faremos de geografia e sexta de história, tá bom? Ó, fiquem com Deus, ó. Tia Vanessa quer ver o capricho de todo mundo, hein? Tá bom? Beijos, crianças!